MÚSICA 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 Começando mais um combate aqui no Box Evolution Davi Wendel Com os detalhes nas luvas Com o uniforme azul E no córneo vermelho, Gabriel Gonçalo Com o uniforme preto E os detalhes nas luvas em vermelho Davi de azul e o Gabriel de preto Começa meio agitado o combate Sem muita técnica E os atletas vão Na base da vontade Vão pra cima um do outro Trocando, desferindo golpes Baixou um pouco a cabeça ali o Gabriel Davi tenta uma aproximação com o Jeb Gabriel tenta encurralá-lo Nas cordas Acaba recebendo um contra-golpe Do Davi Caiu os dois agora no centro do ringue Tenta fazer a aproximação aí o Gabriel Caiu o Davi, tenta marcando com o Jeb Luta rápida, viu Rápida e movimentada Categoria até 60 quilos Tenta fazer a aproximação aí o Gabriel Afasta ele e o Davi Vem golpeando no corpo O Davi golpeando no corpo Do Gabriel Tá aí Final de primeiro round Um round que nós tivemos muito mais agitação Do que propriamente dito Golpes com contundência Boxe Amador Você acompanha aqui no Boxe Evolution Quarta edição diretamente na Academia FTBH Vamos aí para o segundo round Mais dois minutos de combate Para você que está acompanhando a nossa transmissão Através do canal do Território Tupiniquim Boxe começa o segundo round Os atletas continuam aí se estudando No centro do ringue Tenta aproximação aí o João O Davi O Davi de azul E o Gabriel de vermelho Faz o pêndulo Esquiva para um lado, para o outro Trocação franca entre os dois atletas Vem tentando chegar o Gabriel Com o jab Tenta afastar o Davi Consegue acertar um bom upper agora O Davi Tenta movimentação através do pêndulo Tenta aproximação Já o Gabriel Fica muito sem opções Para poder chegar ali no No Davi E a luta rolando no centro do ringue O corner do Davi pedindo para que ele se aproxime Do seu adversário Aproxime com contundência Gabriel consegue um Um contra-golpe para cima do Davi Tem tom upper Cruzado Passa no vazio Bate Pega na guarda Se estudando no centro do ringue Acerta mais uma direita ali o Davi Tenta se aproximar O Gabriel mas Não encontra ninguém Sem muita Sem técnica Você vê que os atletas estão indo mais na disposição Na raça Na vontade Mas acaba saindo Desferindo golpes ali Sem muita habilidade De os atletas Mas com muita disposição Davi e Gabriel Fazem a luta do momento aqui No Box Evolution Edição de número 4 Mas agora nós vamos Para o terceiro E decisivo round Aqui no Box Evolution Agora o Gabriel tomou mais uma iniciativa Chegou com o uppercut Depois com o direto Consegue agora um bom direto Agora Que acaba pegando no queixo Do Davi O Davi vem para cima Vem para cima Vem para cima os dois agora Último round É round decisivo Consegue acertar um Um jab de encontro O Gabriel para cima Do Davi Ainda teremos Dois, quatro, seis, sete Ainda teremos Mais sete lutas Tá aí Consegue acertar Um jab Caiu o protetor bucal do atleta Negativamente Se ele tiver encostado Nas cordas Tá aí É fim de luta Fim de combate Ele colocou o cotovelo Ali nas cordas Praticamente desistindo Do combate E a vitória Fica por conta Do Gabriel Gonçalo Vamos para o anúncio oficial Daqui a pouco voltamos Com mais luta Vamos para o anúncio Muito bem Senhoras e senhores Vamos para o resultado Oficial deste combate No terceiro round Por desistência Do seu adversário Vitória do corner Primeiro Gabriel Gonçalo Á eyeball Nve Três 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL